Já imaginou um desafio de impressão 3D? Imagina agora uma maratona de desafios A gente pegou aqui os melhores desafios que a gente já fez Pra que você possa assistir, se você não assistiu Repetir os desafios e imprimir suas peças E vamos combinar Faz qualquer um dos desafios Faz um story e marca a 3D Print Academy no Instagram Eu quero repostar vocês Bora lá então, divirta-se E nesse desafio a gente quer imprimir aquele dragãozinho Que virou moda no mercado de impressão 3D no mundo todo De um cara chamado MacGyver Eu acho que é um trocadilho de MacGyver com cerveja E ele vende esse dragãozinho aqui, o STL Não vou mostrar muito porque senão vou dar spoiler Ele vende esse STL aqui no My Mini Factory e no Coutts 3D A gente comprou no My Mini Factory por mais ou menos Foi R$20 que eu te falei Pecinha bacana Não pirateem, comprem, prestigiem o modelador que faz as peças Super baratinho, peça bacana, dá pra você imprimir quantas você quiser Se você acabou de chegar aqui no canal, aproveita, se inscreve Ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo Pra aprender a impressão 3D junto com a gente E você vai fazer o seguinte Você vai assistir esse vídeo até o fim Vai imprimir o seu dragão Vai no link na descrição, baixa, imprime Marca a gente no story do Instagram 3D, arroba 3D Print Academy E escreve aqui agora Desafio aceito Eu não sou o São Jorge, mas eu vou querer ver como está o seu dragão E eu quero te mostrar primeiro como a gente fatiou esse dragão pra ficar perfeitinho E depois a gente vai ver o processo de impressão e ele mais de perto Então, bora lá Esse aqui é o famoso arquivo que está todo mundo imprimindo A gente comprou aqui no My Mini Factory R$3,99 baratinho Vale a pena comprar e prestigiar O Magai Beer Cara competentíssimo Que peça bacana E a gente já colocou ela aqui no fatiador, no Cura Olha só, ela está devidamente posicionada aqui Está ao contrário, mas enfim É como ela estava posicionada A gente tem ela já na mesa de impressão Você já percebe aqui Essa parte azul aqui É a região da peça que vai ficar em contato com a mesa Então tem que tomar cuidado Realmente são regiões pequenas Que podem descolar durante a impressão Por isso um bom nivelamento da mesa é essencial Temperatura certinha E algumas configurações aqui Tem alguns pulos do gato que eu quero mostrar para vocês Primeiro, vamos colocar aqui Eu vou imprimir a 0.2 de espessura de camada Só vou colocar a primeira a 0.25 Para depositar mais material Em conjunto com algumas outras alterações aqui nos parâmetros Para ajudar a fixar a peça na mesa na primeira camada Vamos colocar aqui Voltando Opa, aqui no Walls Vou deixar com 3 perímetros E vou deixar ela com 0 de enfio Você pode aumentar aqui um pouquinho o número de perímetros Pode colocar em fio se você quiser Para mim Vai funcionar bem Vamos descobrir se vai funcionar ou não Eu acho que funcionou Se você já viu a peça no começo do vídeo Vamos lá Top bottom Isso é importante Com 0.2 Pelo menos 6 camadas de topo E 6 camadas de base É importante para fechar a peça Principalmente na parte de cima dela Na parte da cabeça Então 6 para mais com 0.2 de camada É importante para não ter buracos na peça Em fio, 0 Está zerado Mas eu tenho 3 perímetros Material Vamos aqui 200 graus de temperatura Vamos imprimir em PLA Exceto pela primeira camada Que eu vou imprimir a 205 Para quê? Para depositar melhor o material na primeira camada E garantir a fixação Velocidade Vou imprimir a 40 milímetros por segundo Mas se você tiver paciência Dá para imprimir até um pouco mais devagar Vai levar aí quase um dia para imprimir Mas vai valer a pena E para terminar Vamos voltar aqui na aba material Onde eu vou te falar aqui Eu coloquei 120% de fluxo na primeira camada Para também ajudar a quê? Fixação da peça Agora a gente vai fatiar E vai ver quanto vai dar de tempo Vamos lá 17 horas e 4 minutos E o Leo fez uma mágica aqui Para cortar o tempo de fatiamento Porque demorou para fatiar E olha que aqui a maquininha Até que é uma configuração bem parrudinha Mas de novo Antes de mostrar a peça fatiada Olha o primor dessa modelagem O cara que faz um negócio desse é muito competente Vamos dar um preview aqui Porque eu quero falar de um outro ponto com você Temos aqui Olha a quantidade de retrações Que nós temos nessa peça Então outro cuidado Que é importante você ter Vamos aqui no travel Configura direitinho a retração Aqui a gente usou um artilho de sidewinder Com 3mm de distância de retração E 45mm por segundo de velocidade de retração Então é importante deixar isso bem acertadinho E também material Por favor gente Material sem umidade Senão vai ter stringing Até você não aguentar mais tirar Vamos dar uma olhadinha Para a gente ver principalmente Olha só Vamos lá Primeira camada Primeira camada Vamos fechar aqui Muito bom Então essa aqui é a primeira camada São as regiões da peça Que estarão em contato com a mesa Todo aquele cuidado que eu estou tendo E repetir Vários Vários parâmetros que eu alterei Enfim Para justamente você ter uma primeira camada bacana Decente E aí você pode notar Que a gente não vai precisar de enfio mesmo Ela foi devidamente modelada A geometria dela Para que você não precise de nenhum enfio Para escorar a parte interna da peça Ela vai subindo aqui Olha só E nós temos ela fatiadinha E agora o que a gente vai fazer Gravar no cartãozinho de memória Colocar na impressora E vamos imprimir o nosso dragãozinho Que viralizou Nas redes sociais Vamos lá E antes da gente imprimir a peça Eu já quero te convidar Para fazer parte do Grupo dos Melhores Profissionais De Impressão 3D Do Brasil É o curso Impressão 3D Total Um curso 100% online Com mais de 2.500 alunos Profissionais e usuários de impressão 3D Em uma comunidade Que trabalha em prol da impressão 3D Para desenvolver esse mercado Aqui no Brasil Lista de espera já está aberta Para a próxima turma E sempre que você entra no curso A gente sempre tem condições especiais Ou para você se inscrever Ou descontos para você adquirir Impressoras e filamentos Descontos exclusivos Além de se tornar um profissional De impressão 3D Vai para a lista Nome E-mail E vem para a próxima turma Que você vai gostar do curso Eu vou agora te contar um pouquinho Dos desafios que a gente teve Para imprimir esse dragão Cara, primeiro ponto Nivelamento da mesa A aderência da peça com a mesa Tinha que estar muito bem niveladinho Tinha que estar a primeira camada Certinha com a mesa Se possível um pouquinho mais espremida Para garantir Que as seções Do dragão Vão estar bem Aderidas à mesa E não vão soltar no meio do caminho A gente tentou fazer isso Numa outra impressora Mas eu não configurei muito bem a mesa Eu não aqueci corretamente Eu não passei o produto certo E no meio da impressão Virou uma macarronada Vai virar um Nissin sabor Dragão chinês Eu acredito então Que o ponto principal Para funcionar o dragão É uma boa aderência Da peça na mesa Se você não conseguir Ter essa aderência Porque fez com a BS Por exemplo Pode descolar Usar o raft Que é aquela plaquinha Embaixo Que você imprime Fica uma plaquinha A peça por cima Você aumenta a área de contato Da peça com a mesa E garante que ela não vai descolar E não vai virar macarronada Outra coisa importante Deixei o filamento secando Filamento sequinho Sem umidade Não teve um string Impressionante Ficou muito bacana Impressora Direct Drive Vai melhor do que em Bolden Obviamente A gente já sabe Por mil e um fatores Que eu já contei em vários vídeos Mas o principal Foi o filamento Sem umidade Eu acho que Ajuda a manter A peça bonitinha Sem fiapinho Sem string Perfeitinha Então esses três fatores Aqui foram essenciais Para a peça sair De primeira Não saí de primeira Porque eu errei na outra impressora Mas nessa aqui Que a gente subiu aqui atrás Saiu de primeira Eu acho que foi uma das peças Mais bacanas Inclusive esse dragão Para mim É a peça mais bacana Que eu vi esse ano É impressionante Agora eu te pergunto Põe aqui nos comentários Qual o desafio 3D Print Academy Que você já fez Ou quais você já fez Eu sei que tem muita gente Que fez vários Todos praticamente Põe aqui nos comentários E também sugere para a gente A peça que você quer Para os próximos desafios Esse aqui É um rolamento Olha só Bem simples Composto de basicamente Dois anéis Um externo E um interno Ele parece ser fácil De imprimir Mas não é Eu vou te explicar Como vencer Este desafio E imprimir um rolamento Que realmente funcione Como esse aqui Ele gira de verdade Parece fácil Mas não é Vamos para a tela E eu vou te explicar Passo a passo Como vencer O desafio Do rolamento E é este rolamento Que a gente vai Imprimir Eu vou deixar o link Na descrição Para você poder baixar Os arquivos E basicamente O que você vai ver Na mesa de impressão São esses três arquivos O 608 Tem a tolerância Max Depois mínimo E depois a ultra Já vamos para a mesa de impressão Que eu vou te mostrar A diferença Aproximar aqui Vou fechar a janelinha Vou aproximar Olha os três rolamentos Aqui 608 Aqui é o max Olha só o espaçamento Aqui a tolerância A folga Entre o anel externo E o anel interno Esse é o mínimo Tem uma tolerância Menor Uma folga menor E o ultra É bem próximo Bem mais difícil De imprimir Então a gente vai imprimir Com mais facilidade Este aqui Com o max Eu digo que Um meio de caminho Entre uso E a facilidade De impressão Seja este aqui Apesar de eu gostar Da folga Um pouco maior E o ultra Vai ser o nosso maior desafio Vou mostrar como é que ficou depois Muito bom Três rolamentos aqui Agora vamos trabalhar Com as configurações Primeiro Vamos trabalhar Com as configurações Fundamentais Espessura de camada A gente vai trabalhar Com uma espessura menor Uma resolução Portanto maior 0.1mm Eu vou explicar Por que depois Deixa aí 0.1 O layer inicial A camada inicial A gente deixa como 0.2 Vamos agora dar uma olhadinha No material Na temperatura A gente vai imprimir Todas as camadas Com 200 graus Exceto pela primeira Que a gente vai precisar De uma adesão Um pouquinho maior 205 Vale lembrar Que a gente está usando Nossa CR10 V3 Então é muito importante Também configurar Muito bem A retração A V3 Ela usa direct drive Então a retração Neste caso aqui Vai ser 2 de distância De retração E vou deixar Com 45 A velocidade De retração Mas Se a sua impressora For bolden Você tem que ter Uma retração Um pouco maior E é importante Deixar a retração Configurada antes Acertadinha Para poder imprimir Esse rolamento Com sucesso Então já trabalhamos Com espessura de camada Trabalhamos com O material A temperatura do material E agora a gente vai Trabalhar com velocidade Tem que imprimir Com velocidade Bem baixa Eu vou imprimir Com 20mm por segundo Em todas As regiões Da peça Exceto Exceto Pelo layer Inicial Que a gente vai Imprimir A 15mm O resto Pode imprimir A 20mm E está tudo certo Por que 15mm Aqui Porque junto Com uma temperatura Um pouco maior Na primeira camada A gente vai garantir A aderência Da peça Ela não tem Uma área De contato Com a mesa Muito grande É uma peça Pequena Então ela pode Soltar facilmente No meio da impressão Então Trabalhamos com Espessura de camada Trabalhamos com A temperatura do material E com a velocidade Agora a gente vai Fatiar Eu vou fazer o seguinte Eu já vou deletar O ultra E o mínimo E vou centralizar Aqui O max Que é o que a gente vai imprimir Mas a gente vai mostrar As três peças impressas Vamos lá Slice Se funcionar Com essa peça Funciona com as três 35 minutos Muito bom Vamos dar um preview A gente tem aqui Olha só Nós temos Duas informações Importantes Para observar E para mudar Primeiro Enfio Eu não quero usar Enfio 20% Então a gente vai fazer Um hackzinho aqui No walls Eu vou colocar aqui 20 walls Para que? Para ele substituir O enfio pelas paredes E aí você vai ver As paredes impressas De maneira concêntrica Olha só Como fica bacana aqui Fica muito mais fácil Para imprimir Para a impressora imprimir E você evita Os travels Então Primeiro ponto Tiramos o enfio Colocamos só Paredes Segundo A costura da peça Essa costura aqui Se ela tiver Numa posição só No mesmo lugar A gente vai ter Interferência Da costura Do anel interno Com o anel externo Então a gente muda Aqui Muito importante Vamos colocar aqui Sim Nos walls Eu sempre esqueço O lugar onde a gente Configura a costura Fica no walls E a gente vai Mudar o User specified To random Vai mudar para random E vamos dar um fatiamento De novo Vamos fatiar mais uma vez Olha só A gente agora tem A costura distribuída Na peça Dá a impressão Que a gente vai ter Uma série de blobs Aqui Uma série de protuberâncias Não porque a espessura De camada É baixa Por isso que eu Configurei 0.1 de camada Então a gente Não vai ter o efeito Da costura na peça Não vai ter interferência Agora a gente vai Descobrir Que 50 minutos É o tempo ideal É uma peça Pequena Mais ou menos Uns 20 milímetros De diâmetro 25 milímetros 50 minutos Quase uma hora Para imprimir Uma peça Desse tamanho Mas vai valer a pena A gente configurou Certinho Baixa velocidade Baixa temperatura Espessura de camada Também Menorzinha Para a peça Ficar com precisão E girar O que a gente quer É uma peça Que gire E muito importante Temos que manter O nivelamento Da mesa Bem feitinho Eu vou falar Por que daqui a pouquinho Então agora A hora da gente fazer O que Salvar No cartão De memória Colocar na impressora E você vai ver Essa peça Que eu acho Que vai dar certo Vamos lá Eu quero também Aproveitar E deixar Algumas dicas Adicionais Para que tudo Funcione Primeiro Nivelamento Da mesa Tem que estar Direitinho Nem muito afastado Senão a peça Vai soltar E nem muito Próximo A mesa O bico Não pode estar Muito próximo Senão você Vai fundir As camadas Iniciais E a peça Não vai girar Nem a pau Outra coisa Bem importante Para que seja Um rolamento Perfeito E não algo Oval Você também Tem que estar Com a tua calibração Da impressora Bem feitinho Principalmente No X E no Y Então os steps De X e Y Tem que estar Bem calibrados Você pode usar Aquele cubinho XYZ Para calibrar De 20 milímetros Para ficar bacaninha E aí você vai ter Realmente Tanto o lado externo O anel externo Como o anel interno Girando um dentro Do outro Sem nenhum problema Sem nenhuma ovalização Então também A calibração Da impressora É muito importante Agora Eu quero te mostrar As peças Que a gente imprimiu E agora Eu quero te mostrar As três peças São três versões Como eu já mostrei Lá no fatiador Essa aqui Com a folga Um pouquinho maior Porque ela gira Muito facilmente Ela gira muito mais fácil E talvez seja A mais simples De todas A que dá menos problema Na hora de imprimir Tem uma série De rolamentos lá Mas eu escolhi O 608 Que é um rolamento Bastante usado Esse aqui É com a folga Digamos intermediária Ela não é tão solta Como a primeira versão Roda bem também Gira bem E aí O que a gente fez? A gente resolveu Imprimir A versão ultra Que é com uma folga Bem apertadinha E eu não sei Como é que imprimiu Porque eu acho Que a configuração Que a gente aprendeu Lá na tela Deu super certo E ela obviamente Não roda tão solto Não gira tão solto Como os dois outros Rolamentos Principalmente esse aqui Esse aqui é muito fácil Ele realmente funciona Mas digamos Que seja O teste extremo Dessa peça aqui E eu achei Que ficou muito bacana Se você souber Usar direitinho Os parâmetros De impressão Fundamentais A gente não precisa Ir muito fundo Nos parâmetros É fazer o arroz Feijão Bem feito Você consegue Cumprir mais Esse desafio Tenho certeza Que você pode Subestimar Esta pequena peça Aqui Mas quando botar Para fazer Vai sofrer um pouquinho A gente imprimiu Mais ou menos Cinco Cinco seis versões Para ter as peças Do jeitinho Que a gente queria Agora eu te desafio Marca aqui Desafio aceito Hashtag Desafio aceito E nesse vídeo A gente Veio com mais um desafio De impressão 3D Que é uma espada Uma katana Uma katana Se não me engano É uma espada oriental Me corrigem aí Se eu não estiver falando besteira E o bacana Dessa espada É que ela é telescópica Ela tem vários Vários trechos E eles vão abrindo De forma telescópica Como se fosse uma antena Só que você tem que encontrar As configurações Corretas da impressão Para que você possa Imprimir ela Com sucesso E é isso que a gente vai mostrar Nesse vídeo Agora é o seguinte Como é que vai funcionar A gente vai Para o fatiador Lá no computador Eu vou mostrar O que a gente fez É uma das soluções Cada um tem a sua solução A gente encontrou a nossa Aqui na 3D Print Academy Para imprimir Ela com sucesso Depois a gente vai imprimir E eu vou mostrar A peça pronta Vamos ver se vai funcionar Essa aqui eu já te falo Não funcionou Vamos lá Antes da gente mostrar No fatiador Como configurar a katana Eu quero mostrar Em quem eu me inspirei Foi no Luiz Claudio Albero Nosso aluno É praticamente um mestre Já né Nem dá para chamar de aluno É um mestre da 3D Print Academy Ele imprimiu a katana E ele mostrou aqui Que funcionou E eu falei Pô deixa eu tentar Fazer o que o Albero fez E agora A gente vai para o fatiador Imprimir esta peça aqui Eu vou deixar o link Na descrição Está aqui prontinha Para você baixar A Collapsing Katana No 3D Printing World Que é um arquivo Assim Já bem famoso Já no Thingiverse Então baixa E agora vamos para Outmaker Cura Onde a gente vai imprimir A nossa katana Dá para você fazer O que a gente fez aqui De maneira similar Em outros fatiadores Primeiro eu quero falar Sobre configurações Fundamentais Os fundamentos Espessura de camada 0.2 Na peça toda E eu também deixei Espessura da parede 0.4 Porque eu estou usando Um bico de 0.4 Muito bom Top bottom 4 top 4 bottom Maravilha Porque eu estou usando 0.2 Então eu tenho 0.8 De top de bottom Acho que está bacana Temperatura 200 graus De impressão Velocidade 30 milímetros por segundo Exceto o infio Que eu imprimi a 60 Mas tem uma sacadinha Aqui do infio também Para melhorar mais A impressão Agora eu quero dizer Que a gente fez Os pus do gato Que a gente fez Primeira coisa A questão Da costura Da peça Eu deixei do lado direito Porque Aqui a gente vai ver Quando fatiar A gente tem mais espaço Entre uma seção E outra da espada Então a gente pode Concentrar aqui Ao invés de concentrar Aqui A costura Vocês vão ver O que vai acontecer Muito bom Outro pulo do gato A gente fez isso Talvez não seja o ideal Mas para a gente Ajudou bastante A gente usou O horizontal expansion Nos furos Na parte interna Da peça Vamos dizer assim A gente não mexe Com o exterior E mexe com O interior da peça Então 0.15 A gente acabou conseguindo Um pouquinho mais De folga Na peça E por último O que é que eu fiz Eu coloquei aqui Um modificador De configurações E eu tirei O enfio da peça Nessa região Só deixei Aqui na base Da peça Porque aqui A gente tem Um top Bem extenso E tem que ter Um suporte interno Para você imprimir Essas camadas de top Aqui Os top layers Então a gente deixou Só a parte de baixo Com enfio Vamos fatiar agora A primeira camada É essencial Para funcionar Para que as partes da peça Não colem Na primeira camada Não pode estar Nem muito afastado Nem muito próximo Da mesa Ao bico Então você tem que testar Um pouquinho isso 12 horas e 54 minutos Então deixa a madrugada A peça rolando E você vai testando Uma por dia Porque com certeza De primeira A gente não acerta Eu acertei na segunda A tentativa Eu achei que ficou legal E aí também tem um segredinho Para você poder testar Sem imprimir Uma peça tão grande Olha só a primeira camada As seções Da espada Da katana Elas são muito próximas Uma das outras Então o Whole Horizontal Expansion Ela ajuda bastante Nesse sentido Em ter um pouco mais de espaço E concentrar a costura Aqui Nesta região E não nesta Também ajuda bastante A peça não vai grudar Uma peça na outra E quando você Faz o movimento Para ela abrir Ela vai abrir Meio que naturalmente As primeiras camadas Tem o enfio Para a gente garantir Os top layers Dessa região E dali para cima A gente Não tem Mais nada Olha só A gente só tem paredes Inclusive Uma outra configuração Que foi super importante Aqui no Walls Eu desliguei Inclusive Vamos tirar aqui O rolo Eu desliguei Aqui O Fill gaps between walls Coloquei em nowhere Desliguei também O compensate Wall overlaps Para que a gente E tirei também O filter out Tiny gaps E o Printing wall Walls também Então a gente Não vai imprimir As paredes finas Para que a gente Tenha só parede E não enfio na peça Fica mais fácil Próximo passo É A gente vai gravar No cartãozinho De memória Mas antes Tem mais um pulo Do gato Aqui Eu quero que você Entenda Vamos deletar tudo Deleta Deleta E agora Eu coloco Para você Essa pecinha Que vem junto Que é um print test Está lá no Thinkverse Também Então você pode Testar as configurações De uma pecinha Que você imprime Em mais ou menos Meia hora Para depois imprimir A katana toda Ajuda bastante Então testa aqui No pedacinho Em tese Elas tem que estar Separadas Quando você Tira da mesa Os trechos Tem que se separar Facilmente Não podem estar Grudados uns aos outros E aí você Com a configuração Aqui correta A chance de você Acertar na katana Final É muito mais fácil Agora Bora para a impressão Eu quero te mostrar Essa peça pronta Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar e ela tá prontinha com vocês viram funcionou de novo vai olha só sensacional nem cabe na tela direito eu senti que essa esse último trecho aqui depois ele volta com um pouco de dificuldade tá vendo tem que fazer um pouquinho de força para ela voltar e tem que tomar cuidado também para não abrir com tanta força senão a ponta não volta mais a gente imprimiu em duas tentativas e a primeira inclusive que a gente mostrou no comecinho do vídeo ela não abriu por que ela não abriu eu coloquei a costura na parte mais estreita da peça né onde você tem aí uma proximidade das seções então conforme ele vai abrindo ele prende realmente eu não usei né a compensação do furo daria para tentar ter trabalhado esses pontos para ter aberto essa aqui mas foi a primeira tentativa enfim o que eu percebi que foram os fatores de sucesso né da peça primeiro foi aquela roubadinha lá que a gente usou aquela compensação do furo né então a gente aumentou os furos que na verdade é a parte interna da peça então a gente deixou a peça um pouquinho mais fina né a cicatriz foi super importante a gente ter colocado a cicatriz nessa parte mais larga aqui não na parte mais estreita que a gente descobriu que é onde tinha mais folga então a cicatriz funcionou muito bem o fluxo bem trabalhado também foi essencial junto com temperatura junto com velocidade junto com espessura de camada a gente não pode esquecer que as configurações fundamentais elas sempre são importantes em qualquer impressão então você sempre vai acabar trabalhando com espessura de camada velocidade e temperatura para uma deposição mais digamos mais precisa e numa peça como essa né a gente vê os vários trechos né um dentro do outro como uma bonequinha russa né aquelas matrioscas se você usar as configurações do fatiador vai dar bom vai funcionar muito bem eu quero de novo que você me conte aqui nos comentários o que você fez para que a katana abrisse como essa aqui sensacional gostei muito e se você também perceber que ela não fecha como que aconteceu agora agora fechou você pode colocar uma gotinha de óleo de máquina óleo singer né para deixar ela deslizar melhor um pouquinho de água com sabão aí fica beleza tá 100% essa aqui talvez ela esteja 99% ainda dá para acertar um pouquinho mais configuração de parede mas eu posso dizer que foi impressa com sucesso então imprima a sua boa já aproveita para compartilhar esse vídeo nos grupos ou com quem você acha que pode imprimir essa katana aqui quer participar do desafio e você aluno ou você seguidor da 3d print academy posta a sua katana imprima posta no instagram marca 3d print academy para a gente poder compartilhar o seu feito certo uma caixinha inofensiva que parece super fácil de imprimir tem alguns segredinhos para que ela já fique realmente bacana antes de começar nosso desafio já te peço se inscreve no canal ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo deixa o like para mostrar para a gente que você gosta dos desafios de impressão 3d e é o seguinte você vai imprimir a sua caixinha com as instruções aqui com as recomendações que a gente vai passar nesse vídeo vai fazer o story vai marcar 3d print academy no instagram para a gente poder repostar o seu resultado e comemorar junto a impressão da sua caixinha perfeita o primeiro passo vamos lá para o fatiador para trabalhar as configurações para essa caixa ficar com uma qualidade bacana e ao mesmo tempo resistente peça na mesa aqui já da nossa impressora vai ser a ser um ver um impressorinha show de bola que você compra na loja 3d pa by tecno cubo 3d caixinha é super útil super bonitinha muito bem modelada mas ela é difícil de imprimir posso garantir para você fazer olha só a quantidade de regiões de overhang que você tem aqui na caixa essas partes aqui em vermelho mas eu também te garanto que você não vai precisar de suportes nessa caixinha se você usar as configurações que a gente vai trabalhar agora o primeiro trabalhar com as configurações básicas tá 0.2 de espessura de camada para mim é ideal a gente vai dar um preview aqui para mostrar que ela já tem em fio e walls mas eu quero deixar ela completamente sólida ela completamente é digamos com 100% de infio né para que a gente tenha uma caixinha aí que seja relativamente resistente eu posso colocar em fio 100% a gente já inclusive já fez isso num vídeo aonde eu simulo tempo de impressão impressão baseado na quantidade de infio que você coloca enfim dá para fazer sem problemas 16 horas mas eu não gosto da maneira como qualquer impressora 3d trabalha com o infio em relação aos walls ele varia velocidade enfim adiciona uma série de retrações na peça então a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar zero de infio e a gente coloca aqui nos walls eu vou colocar 15 walls porque aí você preenche ela vai ficar sem por cento sem um fio só com perímetros agora vai fatiar de novo e a gente vai ver como é que ela vai ficar prontinho até fatiamos em menos tempo em relação ao 100% de infio né então aqui ó a gente só tem perímetro externo que é o vermelho perímetro interno que é o verde isso melhora demais a quantidade de movimentações né principalmente com relação a retrações da sua cabeça de impressão maravilha agora eu quero trabalhar um pouquinho com velocidade eu acho que é importante também a gente tá com alter wall 25 milímetros por segundo para ter uma boa qualidade superficial e o inner wall a gente pode colocar 40 dá para aumentar um pouquinho a velocidade e fica realmente bacana a qualidade da peça continua a mesma e você vai ganhar um pouco de tempo entendeu como impressão 3d é a aplicação de conceito na de fundamento junto com os parâmetros do fatiador se você não tiver conhecimento certo você não consegue fazer nada bem feito e esse conhecimento a gente dá no curso impressão 3d total somos mais de 3 mil alunos desse curso 100% online que forma os melhores profissionais especialistas de impressão 3d no Brasil aluno 3d pa tem desconto exclusivo para comprar impressoras e filamentos da nossa loja bytec no cubo 3d vem com a gente está de espera já tá aberta terça-feira que vem abre as inscrições as vagas são limitadas você vai gostar do curso espero lá e agora a gente vai trabalhar com o que interessa a primeira coisa retração a gente tá aqui eu vou colocar um milímetro de retração porque a impressora a sermum v1 ela é direct drive eu vou colocar 40 de velocidade de retração que é o que a gente usa na sermum até aí beleza se a sua impressora for bolden esse valor aqui é maior é cinco seis enfim e a gente vai também trabalhar com os suportes se a gente colocar dinheiro de suporte olha o que vai acontecer vai ter suporte na peça toda na treliça aqui e principalmente nos buracos aqui né onde a gente encaixa a mão né nas alças vamos falar direitinho aumentou o tempo de impressão obviamente enfim mas a gente não quer isso sinto lhe informar que você vai imprimir isso sem suporte na pior das hipóteses suporte só nas alças como é que a gente faz tempo isso pode só nas alças a gente vai aqui e no overhang angle eu coloco 89 que ele só vai colocar suporte realmente não tem 90 graus de ângulo né só em regiões horizontais da peça nesse pedaço aqui olha só nas duas alças a gente tem suporte mas você não vai usar isso esse é o desafio tá aí eu digo para você dá um jeito a gente deu aqui e você vai ver que vai funcionar então vamos desligar e qual é a grande sacada quando você tem esse bridging aqui né a gente tem um bridging bem grande aqui na alça a gente vai trabalhar com um parâmetro experimental que se chama enable bridge settings a gente vai trabalhar com a velocidade do bridging aqui está 12 e meio milímetros por segundo eu acho que está bem legal para essa impressora especificamente se a sua impressora for um pouquinho mais simples tiver um pouquinho de problema no bridging estiver escorrendo material você pode diminuir a velocidade do bridge aqui ó bridge wall speed o que é o bridge eu diria para você que o bridge é a primeira camada sem suportes vamos adicionar aqui camada camada para te mostrar esta primeira camada aqui olha só isso aqui é o bridge e aqui você reduz a velocidade para você poder puxar a linha e não escorrer o material a gente tem um vídeo muito bacana sobre o bridging de mestre eu tenho algumas configurações interessantes a gente tá usando um pouco do conceito daquele vídeo aqui então vamos deixar 12 e meio mas você pode diminuir a velocidade se precisar tá bom e em conjunto com a velocidade do bridging você também vai trabalhar aqui com a temperatura no caso aqui a gente está usando de temperatura 200 graus daria até para você imprimir com 195 no caso do PLA onde está onde está onde está achei aqui 200 graus 60 de mesa muito bem vamos dar uma última fatiada só para gente ver uma peça vai ficar 11 horas e 41 minutos demora um pouquinho mas fica uma peça legal você vai ver e agora é só colocar na sua impressora então você ajustou temperatura ajustou retração ajustou o bridging ajustou número de paredes colocou ela 100% de enfio usando só perímetros ficou bem bem bacana tá aqui prontinha bonitinha o legal dessa caixa que você pode empilhar sensacional a questão do o bridging aqui funciona muito bem se você saber acertar os parâmetros né a velocidade do bridging e ao mesmo tempo a temperatura de impressão fica realmente sensacional e eu imprimir sem suportes como você viu então você também consegue imprimir e você viu que legal você consegue imprimir essa peça nessa impressorinha aqui na sermov1 e a gente imprimiu também com filamento PLA volt muito bacana ambos você encontra na loja 3dpa by tecno cubo 3d link na descrição agora é a sua vez vai lá e faz imprime tua caixa faz um story marca 3d print Academy no Instagram que a gente vai repostar as caixinhas que vocês imprimirem quero ver você tá achando que tá fácil para imprimir essa peça né talvez nem tanto eu trouxe aqui mais uma peça é um cubo mágico um cubo quebra-cabeça e ele é uma print in place o que isso quer dizer que você imprime a peça de uma vez só na mesa sem nenhuma montagem e é aí que tá a grande dificuldade para imprimir essa peça e você vai ter que ter as configurações certas e conhecimento certo para poder imprimi-la com sucesso vamos agora para a tela que eu vou te mostrar como imprimir este cubo aqui que vai quebrar a sua cabeça como quebrou a minha também vamos lá fatiador cura 5.0 versão mais nova aqui na tela e a gente tá com essa peça aqui que é o nosso cubinho ela fica desmontada na verdade mas não está realmente desmontada ela tá com as partes completamente aqui ó unidas né pelo mecanismo então é uma peça print in place como eu falei no começo do vídeo você imprime de uma vez só ela completamente montada e articulada e eu quero mostrar para você agora as configurações básicas para você poder imprimir ela sem problemas e alguns pulos do gato para garantir que você realmente não vai ter problema com ela vamos lá qualidade de impressão então imprimindo a 0.2 de espessura de camada para que para otimizar tempo e qualidade daria até para imprimir com 0.25 0.2 a peça vai ficar bem bacana com a superfície relativamente lisa vamos usar dois perímetros também para otimizar o tempo e uso de material top bottom aqui eu optei por colocar seis top players um pouco a mais do que o normal e 6 bottom layers porque a gente tem como você pode ver aqui o enfio com uma densidade relativamente baixa estou usando acho que 10% isso mesmo 10% então você tem que preencher bem o topo da peça principalmente vou até mostrar aqui para você olha só então nós temos seis camadas de topo e compensar obviamente esse essa densidade de enfio baixa vamos agora olhar o o tré vão para a gente entender a retração estou usando aqui no caso uma impressora ender3s1 que tem uma direct drive por isso estou usando a distância de retração tão baixa assim 0.8 ou um milímetro vai muito bem nela se você está usando uma estrutura bolden como por exemplo na ender3 ou ender3v2 tem colocar cinco ou até seis ou mais até 78 de distância de retração para que para você não ter o stringing que também pode fazer com que a peça fique presa a gente tem que deixar essas partes dela aqui articuladas então não pode ter nada que una essas partes e aí também que entra o primeiro pulo do gato a temperatura eu estou usando aqui o material PLA obviamente e eu estou usando 200 graus também para evitar que essas partes se unam quando você aumentar muita temperatura você consequentemente acaba escoando mais material 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 fica mais fluido e você corre o risco de grudar as partes que não deveriam estar grudadas e velocidade aqui só para gente completar o nosso raciocínio eu estou usando 50 milímetros por segundo na no perímetro interno essa parte verdinha aqui né o verde e 25 no perímetro externo ela imprime em 4 horas e 14 minutos a gente vai fazer o que a gente vai colocar aqui uma pecinha que ele já disponibilizou eu vou deixar o link na descrição da peça inclusive né eu coloquei aqui na mesa também para você dar uma olhadinha aqui nesta peça de teste para você entender se realmente a configuração está funcionando direitinho e agora vai o último pulo do gato quero mostrar para você se por acaso com todas as configurações você se você estiver com a peça presa travada a gente vai fazer o seguinte a gente vai aqui no walls e a gente coloca aqui no horizontal expansion veja a gente vai diminuir as dimensões da peça menos zero ponto né vírgula zero cinco não mais do que isso essa essa diferença mínima mas que é suficiente para que a peça não fique travada se por acaso com a sua impressora essas configurações não funcionarem como deveria tá isso aqui a gente tá meio que roubando um pouquinho para imprimir mas funciona muito bem então terceiro pulo do gato aí usando horizontal expansion negativo 0.05 repare que tem uma diferença diferença zinha aqui vamos trazer aqui olha só mais um pouquinho aqui aqui entre olha só a peça né fatiada e o contorno dela então tem uma diferença muito pequenininha aqui e é o horizontal expansion negativo que deu uma encolhidinha na peça não use mais do que 0.1 senão a peça vai ficar distorcida e não vai ser um cubo não vai encaixar e aqui estão as duas peças olha só o material cobre que realmente ficou show de bola com a gente a gente funcionou meio que de primeira as duas peças saíram muito bacanas mas se você tiver dificuldade em imprimir usa aquela sacadinha do horizontal expansion para que você possa fazer uma peça um pouquinho mais solta ajuda bastante principalmente essa impressora tem extrusora Bolden como a nossa Ender 3 V2 na Ender 3 S1 que é Direct Drive foi bonitinho bacaninha e se você acertar as configurações como a gente explicou no vídeo a peça vai ficar show de bola e você vai passar uns bons tempos aqui mexendo com o seu cubinho porque ele ajuda inclusive a tirar a ansiedade tirar atenção enfim realmente é um brinquedinho muito bacana até para você fazer para vender enfim muito legal agora é a sua vez coloca aqui nos comentários desafio aceito faz seu story no Instagram marca 3D Print Academy para gente mostrar que você conseguiu imprimir com um sucesso quero ver todo mundo participando invadindo aquele Instagram com os nossos desafios e agora a hora de imprimir então este motorzão aqui olha só que bacana uma peça muito bacana de imprimir desde que você siga aí as recomendações as configurações corretas a gente vai mostrar já na tela como configurar essa peça aqui a gente também vai usar um filamento bacana para ela que é o PLA Revolution da Cray e tem melhores características mecânicas maior resistência térmica características iguais a do PLA no que diz respeito a facilidade de impressão e estabilidade dimensional é um filamento que se você começar a usar você não vai parar mais eu até arrisco você vai mudar o ABS ou PETG por esse PLA vale a pena comprar e experimentar pelo menos um rolo você vai gostar eu não consigo usar outro mais link na descrição tá aqui a nossa peça nosso motorzinho eu já fatiei aqui para mostrar como funciona o mecanismo bem interessante ele é print in place total então você imprime tudo numa peça só e olha só como ele é bem modelado como ele é bem feito então esta roda aqui você vai girar ele se comunica aqui com uma relação que coroa pinhão né que vai girar no final aqui os dois pistões bem interessante agora eu quero mostrar para você configurações rapidamente vamos lá layers em perímetros eu vou deixar 0.28 vai ficar bom aqui tô usando o super draft eu tô usando uma ender 3s1 eu só tô colocando 5 solid layers no top e 3 no bottom porque porque eu tô colocando 0 em fio mas se você quiser 15% de infio gris também funciona muito bem velocidades eu aumentei um pouquinho só a velocidade dos perímetros externos para a gente não demorar tanto para imprimir mas velocidade se você quer deixar no padrão beleza até 40 50 milímetros por segundo vai bem também agora aqui tem uma sacadinha tá o padrão aqui é 0.44 eu tô colocando 0.42 para garantir que a gente não vai ter aquela primeira camada com as partes das peças coladas e você não consegue fazer o mecanismo funcionar então eu reduzi um pouquinho aqui a espessura da linha de impressão que ajuda bastante estamos usando o PLA revolution da creme então 210 de temperatura um pouco maior do que o PLA convencional e aqui você pode colocar 65 ou até 70 ele tem maior resistência térmica ele precisa de uma mesa de impressão um pouco mais quente também e para terminar só para a gente ver aqui a questão de retração que é importante essa configuração para ainda 3S1 tá bacana se você precisar você pode aumentar até 1.2 e também aqui colocar o 80% no retract amount before wipe isso aqui é uma retração extra para ajudar a limpar o bico quando tiver fazendo travel e não vai ficar aqueles pelinhos né aqueles strings tá então 1.2 e o 80 aqui se precisar tá eu vou deixar default deixar ele padrão porque vai funcionar super bem vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa olhar eu acho que tá tudo certinho aqui então agora é colocar para imprimir e óbvio precisamos ter um bom nivelamento de mesa para quê para que a gente não tenha problemas dessas partes de baixo aqui que eu vou mostrar para vocês de novo para isso aqui não grudar e nem ficar muito solta a peça também porque a gente tem peças né tem pedaços pequenininhos aqui que elas também não podem descolar então bom nivelamento é essencial e a peça está prontinha e o legal dela que ela gira olha que legal você gira rodinha aqui em volta é muito bacana mecanismo muito bem feitinho foi fácil de imprimir que eu usei as configurações que a gente conversou lá no fatiador então se você fizer o que eu fiz ela vai funcionar você pode imprimir com em fio sem fio que vai funcionar também olha só e tem um segredinho tá mesa bem nivelada como sempre filamento sem umidade você vai ter uma peça que funciona e vai ficar segurando ela e rodando ela o tempo todo você vai ver é muito legal muito legal agora eu quero te pedir o seguinte vai no instagram faz o story do seu motorzinho pronto marca 3d print academy arroba 3d print academy e se você for aluno ou aluna coloca a hashtag aluno 3dpa quer ver você desafiando todo mundo com este motorzinho se você quer saber mais impressão 3d vou deixar mais vídeos aqui para você continuar aprendendo através dessa que não é uma simples escola de impressão 3d nós somos a 3d print academy a maior escola de impressão 3d da américa latina te vejo no próximo vídeo muito obrigado por estar com a gente tchau E aí